Boa noite, foi aqui em Santa Rosa de Armelho, na fazenda do meu sogro aqui. Aí tem essas placas só lá em riba aí, nesse lugar que as vacas ficam aí na espera para ir para Ordenha. Aí estava chovendo, aí deu uma descarga elétrica aí nesses ferros, morreu 14 vacas na hora e ficou essa aí, tonta. Caiu 15, mas só morreu 14, e aí tinha 50 vacas aí dentro. Agora foi uma tragédia da bexiga, rapaz. E a sorte que dá ir para frente no lugar que fica a Ordenha, não passou. Tinha 3, 40 anos de leite, foi uma sorte não ter morrido os 3, estava dentro do buraco da Ordenha. Se vocês não toparem nada, não dá não, só dá se vocês toparem no ferro. Não sei, não tem ué lá em dentro não, mas...